E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no mapa Missed Opportunities. Agora estou com o Stukov. Esse é um dos personagens que, bom, pra ser sincero, não gostei muito. Não gostei assim tanto da jogabilidade dele, pois as tropas... Você não consegue ter as tropas iniciais, você não tem assim tanta mobilidade, pois você tem que usar um objeto, né? Pra chamar a atenção dos infectados, ou dos zumbis, não sei. Então, não achei assim tão fácil você ficar usando isso aí. Tem alguns outros... Tudo bem, tem algumas tropas que eles vão surgindo assim automaticamente, gratuitamente, né? Mas só que tem outras que você compra num dos barracks infectados, em que você está gastando. Tudo bem, a tropa é barata, mas ele morre, ele tem uma certa duração, né? Então, eu achei assim muito estranho, não gostei muito. Então, eu vou estar mostrando aqui. Eu já estou fazendo aqui um barracks infectado. Oh, acho que eu estou... É, vem assim um... Um negócio pra... Estrair mais rápido o Vespinigas. Então, eu estou jogando com o Swan. Então, essa é a vantagem de você jogar junto com o Swan. Então, nesse caso, eu não sei, né? Se tu caso dele seria a Terran, ou ele seria um Zerg? É, fiquei na dúvida. Acredito que está mais pra Zerg, né? Ah, não sei. Não sei. Aí, vou fazer aqui um Engineering Bay. Aí, vocês podem ver que surgiu alguns ovos, né? É, na estrutura que vem especialmente do Stukov. Aí, são pequenos soldados, mas... Esses soldados, eles são atraídos através do Psy Emitter, né? Que é um... É um emissor de um... De uma onda, alguma coisa assim, que atrai os Ergs. Então, você tem que ficar usando isso aí. Aí, eles vão indo. Então, esses mapas assim, principalmente o Missed Opportunity, você consegue fazer de boa, tranquilo. Mas, vamos supor, um... Por exemplo, aquele Site of Aim, né? Que eu acho um dos mapas bem difíceis. Nossa, eu não estava conseguindo dar conta, pois... Eu achava bem difícil, né? Então, mapa até que fácil, ou média dificuldade, você até que consegue fazer. Mas, aqueles que você precisa de tropas bem fortes, aí é bem difícil. Realmente, eu não conseguia muito, muito bem. Então, eu vou fazer aqui um... Um Factory infectado. Eles ficam estacionados bem no local onde você colocou esse Site of Aim, né? Então, isso eu achei meio estranho. Eu não achei tão legal usar essa... Eu não achei tão bom essa... Mobilidade. Aí, tudo bem que tem bastante quantidade, mas isso aqui eles são bem fraquinhos. É, bem fraquinhos. Aí, eu só estou jogando com ele só para mostrar mais ou menos como é que é a jogabilidade, mas... Eu não sei. Eu acho que não faria mais nenhum outro vídeo com ele, né? Aí, eu vou fazer mais um aqui, um Starport infectado. Aí, deixa eu destruir essas pedras aqui. Aí, eu já faço a minha base secundária. Aí, vocês podem ver que tem uns três... O primeiro, o Ctrl Z, é onde você vai colocar o Site of Aim. O Ctrl Z... Nossa, eu não estou lembrado, não estou lembrado, mas tem um que você... Você pode infectar uma estrutura e ele vai soltando assim vários bichinhos da Terra. Então, isso aqui ajuda bastante quando... Quando vier ataque na sua base. Tanto sua base, pode ser até como forma ofensiva. Você pode fazer isso também na... Na estrutura do seu inimigo. Então, também vale a pena você fazer isso. Por enquanto, eu não cheguei a fazer assim nenhum... Nenhum Mariner infectado, foi isso. Bom, já que tem de graça, então não vou fazer nada, né? Esses infectados, tudo bem. Esses infectados gratuitos, eles só atacam de terra. Se você quiser atacar aéreo, aí você realmente vai ter que comprar esses Mariner infectado. Mas Mariner infectado, acho que estava 25 de mineral. Mas que nem eu disse. Os Mariner, eles... Eles têm durabilidade. Eles não duram muito. Então, essa é uma das desvantagens. Aí eu usei aqui o Ctrl-C, que vem um Super Ultralisk. Mega fodástico, para ajudar aqui no ataque. Aí tem o Ctrl-X, que você infecta uma estrutura. Agora, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí eu usei o Ctrl-X, aí eu infectei uma estrutura. E vai soltando vários bichinhos aqui, né? Então, ajuda pra caramba isso aí. Esse tanque infectado também é muito engraçado, né? Beleza. É, infectei de novo. Você sabe, eu nunca percebi essas coisas voando aqui antes. Eu me pergunto de onde eles vêm. O inimigo está vindo para a base. Eu pensei que você deveria saber. O inimigo está vindo para a base. Ok. Aí eu vou fazer aqui alguns upgrades de ataque e de defesa. Mais alguns mariner infectados. Ah, eu acho que eu tenho um pouco menos de half do que eu preciso. Eu acho que eu vou enviar mais bots. Deixe eu infectar aqui o meu centro de comando que serve assim como defesa. Então, bom, nisso eu achei positivo. Aí eu vou tentar fazer aqui uma limpa aqui na... Tem uns inimigos aqui, então vamos tentar destruir. Aí quando tem assim negócio aéreo, aí você fica bem vulnerável. Aí você tem que depender muito dos mariner, mas eles são muito fracos. Evolução completa. Aí essa de também ficar colocando esse Saemirer, puta, é uma encheção de saco. Eu deixei nessa parte aqui. Aí já vou adiantar essa parte aqui também que vai ser a próxima onda. Então vamos fazer a limpa. É, morreu quase tudo, né? Então, bom, não deu muito certo. Então, no caso do Stukov ele ganha mais pela quantidade de tropas, mas as tropas em si são bem fracos. E agora eu me importe mais? Não o caso, não é? Meu ahuapu não é em bem! Não o caso, não. Eu espero que a gente tenha essa coragem. A CIDADE NO BRASIL Deixa eu fazer aqui os upgrades de arma, de defesa Aí eu tenho que fazer alguns overlords também pra aumentar minha capacidade de supply Aí deixa eu converter esses overlords para a parte de detector Aí tem uma base aqui em cima, então vou aproveitar pra destruir eles Aí eu usei aqui o especial do Ultralisk Pô, acho que se não tivesse esse Ultralisk, aí sim que o Stukov seria assim, bem afetado Ficaria uma bosta mesmo Aí as tropas que eu faço geralmente é aqueles que já vem com ele gratuitamente O Mariner, eu faço aquele Banshee infectado, alguns tanques infectados E acho que é só Aí eu vou fazer a limpa aqui da próxima onda Então vamos lá Nós precisamos mais minerais Nós precisamos mais minerais Evolução кон塊ada E aí vocês podem ver que quem é que tá dando conta assim não desse mapa assim sou eu né para variar E aí subindo aqui tem a missão secundária então vou tentar fazer E lá vamos nós aí usei aquele negócio para infectar e ficar soltando vários vários insetos aí o que o cara tá fazendo não tem ninguém lá a mensagem de brincadeira velho e eu já consegui fazer a missão secundária e deixou proteger os votos mas porra bicho cadê o cara velho e a força a andar até eu não me engano eu eu acho que o cara soltou especial né do do sua é o mínimo né aqui e pode fazer se eu não me engano acho que isto costa me ter até o um beto cruiser infectado realmente não sei mas ele se tivesse acho que tá capado tá bloqueado nesse no nível que eu tô agora deixa eu fazer aqui os overlordes e aí 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 Aí já consegui fazer uma boa quantidade de Overlords, já tô mais ou menos com 190 de Supply. Eu vou esperar fazer um pouco mais de tropa, acho que eu vou por trás, não sei. Acho que eu vou por trás mesmo, não. Vai no meio mesmo. Aí usei aqui o especial. Nossa, esse Mutalisk assim é muito forte. E o bom é que, nossa, esse Mutalisk ele é anti-aéreo, ele solta uma pancada de mísseis, então é bem legal isso aí. Aí eu infectei aqui uma estrutura que vai soltando assim um monte de insetos. Nossa, esse aqui realmente é bem, bem útil. Bom, meu Mutalisk já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Enquanto meu colega ele foca no anti-aéreo, aí eu foco na parte terrestre. Bom, essa missão já foi de boa. A gente já conseguiu destruir quase toda a estrutura inimiga. E depois é só segurar um pouco mais de ataque. Então, já praticamente terminamos a missão. Agora é só aguardar essa última onda. Aí tem uma outra nave, que é aquela do Ghost. Mas esse aí, já que nem tanque, você tem que ficar convertendo no modo ataque. Aí eu falei, ah não, vou focar no Bash mesmo. É mais fácil. Aí mais um ataque, deixa eu segurar aqui o ataque. A gente tá quase assim no final, mas ainda não consegui atingir os 200 de tropa. E aí? 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 Acho que não tem mais o que comentar Então fique com o restinho do vídeo Espero que vocês gostem Deixe seu like, comentem, compartilhem E se inscreva no canal Valeu Our allies are in combat Follow back I serve Yes, I can finally finish this research And get off this godforsaken rock I'm sorry, Belshir I didn't mean it like that I'm sorry Obrigado.